E aí galera, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou filmar um pouquinho o pedaço do meu barro e a Brenda vai comigo. Não é não, meu? E aí, vamos lá. É... Franché, Brant. Ontem, acho que ontem, eu postei o vídeo pra vocês da gente respondendo umas perguntas e tal, né? Respondendo as perguntas e... E como é que fala? É... E quando a gente errava, a gente colava coisa na nossa cara, vocês assistiram, né? Mas hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, não vai ser parado num lugar, vai ser fora de casa. A gente vai mostrar um pouquinho do nosso barro, da nossa rua e é isso aí. Primeiramente, rapidinho, é... Tá muito frio aqui, tá chegando inverno, né? Tá chegando inverno, que as folhas estão caindo... Olha a árvore. A árvore tá morrendo, tá tudo amarelo porque a gente tá no outono, no fim do outono A gente vai... A gente vai entrar no... Não, não dá pra ver ainda. Depois quando estiver nevando, a gente faz. Vamos pra... E é isso aí. Como a gente tá no... No inverno... É... Tá chegando no inverno, então vai ser... A gente tá com essa roupa de frio, né? A Brenda tá de jaqueta... Quem que tá ali? Ah, eles tão ali lá, né? As minhas irmãs... Ué, cadê elas? Hoje à noite as meninas... Como hoje é dia 31 de... De... De outubro... Hoje é Halloween, então acho que... A Brenda e as minhas irmãs pequenas... A gente vai todo mundo, o pai achou um lugar pra gente ir à família... Vai? Ah, então deixa quieto. Porque eles iam fazer trick and treat, que é você falar... Doce ou travessura na casa dos outros, mas pelo jeito ele não vai, né? Pelo jeito as pessoas não vão, a gente não vai, porque meu pai aí não gosta disso. A gente vai em outro lugar, tem que dar um doce, mas... É de Deus! Mas é isso aí, a gente tá... Tamo andando aqui, aqui é a nossa rua, não sei... Aqui é um parquinho que tem na frente de casa, perto de casa, né? Bem pertinho, né? É, aqui o pessoal brinca ali... Aqui as árvores, tudo folha no chão... Porque é outono, né? Ó, a época onde as folhas ficam amarelas, começam a cair... Pega uma folha aí... Essa aqui, ó... Essas clássicas folhas que você vê em filme... Mas... Isso aí, é muito legal, um clima úmido, né? Choveu ontem o dia inteiro... E... É legal, é legal... É um negócio bem da hora... A gente tá aqui... O negócio é pesado pra caramba, eu tô usando o iPad... Mas é isso aí, vamos tentar... Ahn... Olha, essa árvore é bonita, ó... Que legal... Muito da hora... Aí, gente... Vou dar uma olhada aí... Um pouquinho na rua... Que é perto de casa... Vamos... Descer aqui... Mostrar um pouco... A aula... A gente mora do lado de uma universidade... Então aqui a rua não é muito caseira, né? Ela tem muita avenida lá pra frente... É muita avenida mesmo, então... Pode ser que... Não tenha essas casinhas... Legalzinhas... Mas... É isso aí... E aí Benjamin... Diz o que você tá achando de morar nos Estados Unidos da América? Ah... Eu tô achando legal... É bem diferente, sabe? É diferente pro Brasil... É meio difícil de se acostumar... Mas até agora... Ah... Eu gostei, sabe? Tipo... Tem algumas partes ruins, né? Óbvio, né? Como em outro lugar tem, mas... Eu tô gostando bastante... Bastante mesmo... Quais são as partes ruins daqui que você acha? Ah... As pessoas se acham muito... É... Porque tipo assim... As pessoas aqui não... É muito difícil uma pessoa passar dificuldade... Porque as coisas são muito... Muito, muito fáceis... De ter as coisas... Então quando você fala pra uma pessoa... Nossa... Já passei dificuldade... A pessoa fica tipo... Como assim você passou dificuldade? Ninguém passa dificuldade... Sabe? É tipo umas coisas impossível... Pra eles passar dificuldade é o iPhone sem bateria... É... Tipo isso... E sabe... Se você não tem... Eu tenho um... Um Sony... Tipo... Eu cheguei pra escola... Eu nem tenho celular... A menina falou assim... Você não tem um iPhone? Eu falei... Não... Por que você não tem um iPhone? Eu falei... Por que não? Aí ela... Nossa... Tipo... Por que você não tem um iPhone? É... É meio... Sabe... As pessoas elas... Eles são snobs sem perceber... É... E tem umas pessoas que... Teve um menino que veio falar comigo... Ele falou assim... Nossa... Mas eu sei jogar futebol... Eu colo... Eu fiquei tipo... O problema é seu cara... Você joga futebol... Eu não tenho nada a ver com sua vida... Pelo menos eu... É... Eu não importo como que você sabe fazer... Ou que você não sabe... É... Sabe... As pessoas gostam de se mostrar... Gostam de... Colocar o que elas sabem fazer... É... É complicado... Mas isso não é todo mundo... É muita gente... É muita gente... Tem bastante gente que é assim... Mas tipo... Você vê muita gente gentil... Muita gente simpática... Humilde... Os meus amigos... Principalmente... Né... Porque eu escolhi... Os melhores... Que são as pessoas assim... São as pessoas simpáticas... E... Eles são legais... São humildes... Elas podem até ser um pouco mais... Sabe... Os nobres... Mas... Eles são muito educados... Muito... Muito educados... Muito simpáticos... Tipo assim... Não importa... Você pode estar no meio da avenida... Que não é o certo... Você tem que atravessar na faixa... Que eles possam tomar multas... Mas... Se você... Se você parar no meio da avenida... Todos os carros param para você passar... É... Entendeu? Porque eles são... É... Porque eles não querem te matar... Né... É... Mas é legal... Porque... É bem diferente... O pessoal é muito alegre... Muito... Muito animado... Muito educado... Olha as crianças aqui brincando... Eu não vou filmar porque é criança... Mas é muito legal... Agora a gente tá indo aqui em... No shopping... É... Não sei se vocês já viram... Mas o shopping... Aqui é diferente... O shopping aqui ele é... É na rua... É na rua... Ele é aberto... Ah, criança... Não sei se eu quero... Tipo... Ah... É muito legal porque... É aberto assim ó... Ali tem o... Que é um... Meu... É um dos melhores... Segundo o pessoal da minha escola... É o melhor do que o... Ah... Como é que é o nome? O... Melhor que o... Chick-fil-A... Ah... Uma coisa... Eu gosto muito aqui... Aqui é tudo muito barato... É muito barato... Quer dizer... Pra quem vai comprar... Dólar... De real... Comprar... Dólar... E depois... Ver e comprar aqui é caro... Porque o dólar tá caro pra caramba... Mas pra gente... Que a gente tipo... Recebe em dólar né... Não gente... Meu pai e minha mãe... Mas... É barato as coisas... É mais barato... Você vai... Lá no... No Brasil... É... Você compra... Aquele ali ó... Cold Stone... Tá vendo? Ali é uma sorveteria... Outro lado aqui... Que é o melhor... É... Por quanto tempo? É... Aqui ó lá... Lá... Lá um Burger King... Um combo... Calma... Vamos pro Burger King que é melhor... Burger... Não... Eu não sei... Não sei o preço do Big Mac... Por isso... O Burger King... Burger King... O combo do Burger King... É... Aí no Brasil... Se não me engano... É vinte e poucos reais né... Aqui é cinco dólares... Tipo... Tudo bem... Tudo bem que... Cinco dólares é tipo... Quinze... Reais... Mas tipo... Cinco dólares... Não é nada né... Tipo... É muito barato... Bom... A gente acabou de sair do Walmart... Parte de food... Parte de comida... Na verdade... Tem a parte de comida né... É porque... Como esse é um Walmart pequeno... Neighborhood... É um Neighborhood... Que é... Só coisa pra casa... É... E ali ó... É a parte de drogas... Drogas... É tipo... Gente... Helloween... Hey! I like your clothes! Nossa... Enfim... É... Essa é a versão menor então né... Não... Tipo... Não tem... Nos outros... Nos outros Walmart... Tem... É tipo um atacadão assim... Walmart sabe... Tem... É... O Walmart tem tudo... No Walmart mesmo... Tem desde... Roupa, arma... É... Você pode comprar arma no Walmart... Nossa... Meu Deus... Eu fui com meu pai lá... Só pegar uma arma... E ainda vem a bala assim... Tipo... Uma caixinha de bala... E a arma em cima... Tipo... Ai... Tô a fim de comprar uma arma... Pera aí... É... Muito legal... Agora a gente vai numa loja chamada Ross... Que é uma loja de roupa... Sim... De roupa... Tipo... Não é a loja de marca de roupa... Mas é uma loja que tem roupas de marca... Entendeu? E ela... Deixa eu ver... É muito da hora... É muito legal... Porque é muito barato... Sabe aquele botão que você aperta pra não... Pra você passar? Aquele é do tamanho da tua mão... Muito da hora... Os carros também aqui são muito da hora... Corre! Brasileiro tem que correr... Porque... Não sei porque... Tem que correr... Não sei se é brasileiro... Ninguém corre... É paulista... É coisa paulista... Aí ó... O tempo agora é que tá passando... Mas tudo bem... Ali é o Super Target... É um dos maiores mercados que tem aqui... Ele é muito bom... Tem de tudo... Desde... Comida... Roupa... Remédio... Acho que no Target não tem arma... Não... Acho que nesse Target não tem arma... Mas... Você vem muito no... 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 No Walmart... Ali tem a Sonic... Tá vendo o Sonic ali? Ai meu... É muito bom... Tipo assim... Você chega com o carro... Tem um negócio assim... Você para... Aí tem um negócio do lado... A gente vai passar esse serviço... E tipo... Lá você faz o seu pedido... E... As pessoas... Vem e entregam pra você... No seu carro... Você só precisa ficar sentado no seu carro esperando... Muito legal... E é muito bom... É tipo uma raspadinha... Sabe? É... Tem várias coisas... Tem lanche... Eu já comi lanche lá... Muito bom também... Gente... Eu tenho que compartilhar uma... Eu tenho que compartilhar uma coisa aqui com vocês gente... Eu acordei... Era 9 horas da manhã... Aí beleza... Eu pensei que era... O dia foi passando... Foi rolando o dia né... E eu falei... Ah... Agora deve ser umas 3... 4 horas da tarde... Até 5... Que horas são agora Brenna? Meio dia e 4... Meio dia e 4... O céu tá assim ó... Não dá pra ver né... E tá tipo nublado pra caramba... E eu pensei que já era 5 horas da tarde... É muito estranho... Porque no verão... Oito horas da noite e ainda tá sol aqui... E no inverno... É tipo... Tipo é... Quatro horas da tarde e parece que tá noite já... É muito estranho... Mas é legal... Porque é interessante... Você... Você consegue ver as estações mudando... Isso que é legal daqui... Tipo... No verão... Eu cheguei aqui no verão né... Então ela tava muito quente... Tava muito esfervendo... Então... Eu cheguei aqui no finalzinho... Tava calor... Tava calor... Você não consegue andar... Tipo de blusa normal... De camiseta normal na rua... Você tem que usar de regato... Ou ficar sem roupa... Porque... É muito quente... Só que aí chegou o outono... Eu comecei a ver as folhas caindo... Tudo ficando amarelo... Começa a esfriar... Começa a ficar mais úmido... Então você começa a ficar assim... Nossa... E agora vai entrar o inverno... Então vai ficar tudo muito frio... Muito seco... Muito... Vai ficar muito legal... É legal que você percebe as estações passando... É muito... Muito interessante... Esse aqui... É o shopping... Ali tem a Dollar Tree... Que é um mercado... Que só tem coisa de um dólar... Você compra tudo por um dólar... Aqui tem a Ross... Que é onde a gente vai de roupa... E aqui é... Bad Bath & Beyond... Que é... Que é o que você viu no filme Click... Lembra? E aí Brené... O que você está achando do inverno? Eu já perguntei o que você está achando dos Estados Unidos... Agora estou perguntando o que você está achando... De estar entrando no inverno... No outono... Indo para o inverno... Frio... Frio? Tipo... Meu... É muito frio... Tipo... Não é a mesma coisa aqui em São Paulo... Porque... É óbvio... Aqui em São Paulo... Mas tipo... É muito frio... E eu não estou acostumada com isso... Ontra eu estava na escola... Eu estava com frio... Mano... Estava um vento... E eu estava tremendo... E eu assim... Aí o menino me falou... Você está com frio? Eu falei... Estou... Aí ele falou... Não estou com frio... Tirou a blusa de frio... Estava chovendo também... Ele ficou na chuva assim... E eu assim... Não... Não faz isso... O que? Não faz isso... Não faz aquilo... Ele falou... Nem está tanto frio assim... Eu quero ver quando estiver nevando... Desculpa... É... Assim... Eu não achei que está muito frio ainda não... Para mim está frio... Está meio frio assim... Mas... É coisa de São Paulo... Sabe aqui no inverno de São Paulo? Tipo isso... Não... Está macio... Mas sei lá... Eu vou tentar... Ó... Agora eu vou tentar filmar na... Nossa... Vamos ver se eles vão deixar... Meu... Olha que linda... Olha né... 20 dólares... Quanto que está? 15 dólares... 15... Meu Deus... Olha que lindo... Que lindo... 20... 20... 20... Nossa... Está quente hein... Dólares... Vem aqui... Aqui ó... Tem até panela mano... Olha esse... Meu Deus... Tirar essa... A gente tem que mostrar as coisas... Os... Os Jordans... É... Nossa... Olha que legal... Para quem gosta de viagem... De coisa assim ó... Paris... Olha esses carrinhos... Que dólar... 14 dólares gente... 14 dólares... Essa torre... A Paris... Olha aquela dourada... Deixa eu ver... Essa dourada... 14 também... Muito louco... Muito louco hein... Ó... Quando eu for para a França... Eu vou comprar uma dessas... Olha que legal... Meu Deus... Que lindo... Muito da hora né... Muito bem feito os detalhes... Ó... Peraí que você não está focando... Olha... Olha... Olha esse... Essa bandeja... Meu Deus... Olha isso Brian... Tira uma foto minha né... Nossa... Que da hora... Tira uma foto minha... Meu Deus... Eu adoro isso... Isso é um cofinho... Ó... Cadê... Nossa... Olha o relógio... Olha isso... Olha essa câmera que da hora... Olha as chaves... Olha essa... Chavosa... Essa livrinha... Olha esse... Olha esse barco... Meu Deus... Eu tenho que tirar foto minha... Sim... Muito bem... Welcome to NASA... Olha isso meu... Que lindo... Essa é a cara de Camila né... É mesmo né... Olha que legal... Olha isso... Cara do Gordianádia... Muito legal... Sabe... Tem negócio de elefante... De coisa de egípcio... Que legal... Olha esse planeta... Ai Sabe... Deixa eu ficar rica que eu vou te dar um monte de coisa... Camila também... Eu vou dar para todo mundo... Aqui ó... Só para você colocar nas suas... Abajur que quebrou... Que caiu... Que sujou... Ou se você quiser mudar... É... Ou se você quiser mudar o legal... Olha que lindo... Eu estou aprendendo a fazer isso na escola... É? Não um tamanho desse... Não um pequeno... Vamos ver... Ah... Essas velas... Meu Deus... É cada uma mais cheirosa que a outra... Deixa eu ver... Dá um cheiro aí para mim... Olha... Qual que é o cheiro? É de... Deixa eu ver... Açaí... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Tem cheiro de... Tem cheiro de... Deixa eu ver... Daí... Aquelas balas de... Gengibre... É... Gengibre... Vê essa... Olha essa... Guma de canela... Guma de canela... Ai... Essa é muito bom... Vai do céu... Meu Deus... Ah... É de maçã... Não é Joey? Vira para cá... Gente... Tira o negócio da frente... De... Não... Sei lá... Vê... É bonita... Nossa... Meu Deus... De que é essa? Ah... Acho que é baunilha... Nossa... Deixa eu ver... Tem cheiro da casa da Jessie... É de creme... Ah... Lá em cima... Não... Eita... Tem cheiro de gel... Ah... É bom... É de bambu... É um cheiro de... Mato... Vê aquele verde ali em cima... Bonito ali... O seder... Lá em cima... Esse? É... Tem cheiro de banheiro de shopping... Nossa... Deixa quieto... Love the life you live... And live the life you love... É uma... Ame a vida que você viva... Ame a vida que você vive... E viva a... Vida que você é... Ó... Muito legal, hein... Muito legal mesmo... Gente... Pra vocês que gostam de coisas do Frozen... Olha isso... Aqui tem até não querer mais, ó... Tem como você colocar o chapéuzinho nele... Ai... Que legal... Deixa eu ver o que tem aqui... Nossa... Olha isso... Que coisa de doido... Nossa... Pra você maquiar... Pra você ver... Colocar lacinho... Na Ana... Legal... Na Ana... Que legal... Novo amor da brinda... Já sei qual que foi o nome dele... Pedro... Ah... Vou contar uma história pra vocês... Meu aniversário... Eu ganhei um... Nossa... Derruba o Pedro... O Pedro Preto... Eu ganhei um ursinho... E eu não sabia que nome que eu colocava pra ele... Aí a minha prima... Tia... Não sei... Ela teve um filho... E qual que é o nome dele de Pedro... Mãe da... Era o irmão da Aline... Ah... E eu falei... Meu que legal... Qual que é o nome do meu ursinho de Pedro... E meu... Pensa num ursinho que... Nossa... Meu... É o melhor ursinho da minha vida... Eu tinha aquele ursinho... Eu cuidava dele... E o Brian... Lindão... Ele jogou ursinho no chão... Porque tava bravo comigo... E quebrou o nariz do meu ursinho... Depois ele jogou de novo... E quebrou o olho... Olha aí... Olha o tênis... Foi logo o primeiro que a gente viu... Qual que é a marca? Polo... Quanto que tá? 20 dólares... Não... 18 dólares... Pera aí... Aqui... É... Vida não é mole não... Olha esse... Da Nautica... Quanto que tá? Esse? Não... Debaixo... Tá... 14... Dólares... É... Olha que criancinha... Que bonitinho... Olha os chapéus... Olha esse aqui ó... Tem até uma peninha... Gosto de boné... Essas coisas né... Banel de água reta... Essa é... É... Tem gente que usa isso aí... Ai... Olha que bonitinho... Quanto que tá? Toquinha? 9 dólares... 9 dólares... Que da hora... Aqui ó... Quem gosta desses... Esses chinelos da Adidas... Quanto que tá? Esse funkeiro que usa isso aí né... Quanto que tá? 13 dólares... 13... Olha isso mano... Deve ser muito soft... Uau... Pera aí... Vem cá Braco... Eu vou mostrar um tênis gente... Vocês não vão... Olha que lindo... Meu Deus... Eu vou mostrar um tênis pra vocês... Eu tenho um desse aqui ó... Tá vendo aqueles cinza ali... Eu tenho um desse só que preto... Quanto que tá? Vou mostrar um tênis pra vocês... Tira ele... A bandeirinha dos Estados Unidos... 20 dólares... Eu vou mostrar um tênis pra vocês... Olha isso... Caramba... Deixa eu falar... Fala... Vou mostrar um tênis pra vocês... Não sei se ele tá aqui ainda mas... Provavelmente não... É um pé do tamanho da cabeça... É... Sempre tem esses grandões aí... Eu não sei como que o ser humano consegue ter um pé daquele... Olha isso... Gente... Olha o tamanho... Olha o vermelho ali... Põe perto da sua cabeça... Quem que tem um pé desse tamanho? Põe assim... Tipo pisando... Do lado da cabeça... Mano... Quem que tem um pé desse tamanho? Põe perto do meu pé... Meu pé é tamanho 40... O meu... O meu... Gente... Mano... Você leva uma bica de uma pessoa dessas... Mas tem gente que tem... Que é tão grande mano... Olha o tamanho disso cara... Olha o tamanho disso cara... Põe a tua mão perto ali... Só pra vocês... Põe as pessoas também... Não... Põe os dedos na rocaína... Olha esse... É da hora... Mas é grande demais... Não é estranho né... É muito estranho... Imagina você... Um cara colocar um pé desse na tua cabeça... Sei lá... Olha essa blusa aqui da hora... Quanto que tá? 10 dólares... 9,99... Aqui ó... As camisetas... Aqui ó... Just do it... Gente tem um vídeo de um cara que ele fica assim... Olha o vídeo... Just do it... Just do it... E as pessoas gostam disso... Ah... Nossa amiga... Isso tá muito... Sorridente... Isso liga... Pera... Liga? Olha que bonitinha a corujinha... Ai... Já assisti aquele filme do satanás lá... Que é de terror... Que a corujinha vai... Isso aqui é de... De... De inverno ó... Coisa de inverno... Vai que é natal também... Pro natal... Muito legal... Isso aqui é do outono mesmo... Tipo... Galera... Não tava tão quentinho lá dentro né... É isso aí... Vocês viram a Ross... É... Vamos atravessar aqui... Muito legal assim né... Poder... Poder tá vivendo uma vida diferente né... Uma diferença na vida enorme... Mas assim... Não é uma coisa que você fala... Nossa... Agora eu sou melhor do que os brasileiros... É uma coisa que você fala tipo... Nossa... Como o mundo é... Tem variedade né... Não tô falando de economia... De gente que é mais rica... Ou de país que é mais rico... Eu tô falando de variedade mesmo... De cultura sabe... Tipo... Tem gente que... Tá acostumado a... Pedir licença... Tem gente que... Tá acostumado tipo... Abraçar... Entendeu... Tem várias diferenças... Olha o camaro aqui... Fica aí... Fica aí... Então tipo... Sabe... Uma coisa... Uma sociedade aqui... Que você vê que... Os problemas que você tem no Brasil... São os problemas que eles tem aqui... Entre outras coisas né... Que você vê que é muito diferente... Mas é muito legal... Muito divertido você tá... É muito divertido você tá numa... Uma outra cultura né... Você... É muito legal você tá... Passando pelo que você já passou pelo Brasil... Só que... Em outro país... Em outra língua... Outra cultura... É uma sensação muito... É única... Você... É tipo... É tipo... É como se você tivesse nascido de novo... E suas experiências estão começando do zero... Essa é a sensação... Tem tempo que falar... É muito legal gente... Tipo... É muito legal... Sabe... É muito diferente... Sabe... A ideia das pessoas aqui... A cabeça delas... Tipo assim... Tem uma diferença do brasileiro... É óbvio... Mas tipo... Os brasileiros são mais... É... Tienos... Os americanos são um pouco mais... Sabe... Não... Não acredito que são frios... Mas... Ah sei lá... Eles não são frios... É que é... A cultura é diferente... É... Ele não tem nada a ver com ser frio... Porque... Todo mundo fala... Ah americano é frio... Mas não... Pra mim... Pelo menos... A minha percepção é que o americano é muito gentil... Muito... Muito legal... Sabe... Muito simpático... Muito amigo né... A única diferença mesmo que eu vejo... Eu acho que é... Que o americano... Ele não... Ele não se mete na vida dos outros... Sabe... Eles nunca... Chegam na tua casa sem avisar... Só os vizinhos... Amigos da... As meninas... São crianças né... Mas tipo... Sabe... Eles sempre ligam... Eles sempre pedem... Licença... Eles são muito educados... Isso é um lado bom... Da América né... Eles são muito disciplinados assim... Comparados com o brasileiro... Mas sei lá... É... É... É um contraste né... Você tem... Os lados bons... Os lados ruins... É... Não é só crítica... E também não é só elogio... Mas... O que eu posso dizer é que eu tô amando aqui... Não porque é melhor que o Brasil... Mas... É porque... Eu me sinto... Bem aqui... Sabe... Talvez isso é porque... Assim... Eu fui na Califórnia... Você tem a emoção de estar conhecendo Hollywood né... Los Angeles e tal... Mas não é a mesma coisa... Você tá morando aqui... Propriamente... Sabe... Ou tipo... Você... É... Você tá morando num lugar que é mais quieto... Ou... Ah... Conhecendo diferentes pessoas... Tendo uma rotina... Você não vira... Você não é mais um cidadão do Brasil... Você vira um cidadão do mundo... É que nem meu pai fala... Você... O seu coração... A sua mente abre... Para você experimentar novas culturas... Novos costumes... E é muito legal... Porque você... Quando você tá com a mente aberta... Sabe... Sem... Ficar com... Preconceto... Ou sem... É... Estereótipo... Você consegue viver em qualquer lugar do mundo... O que é muito legal... E eu sugiro que vocês façam isso... Né... Quem for viajar... Quem tiver vontade de viajar... Investe nisso... E tenha sempre a mente... O coração aberto... Que é muito legal... Muito... Vale a pena... É muito divertido... Ainda mais quando você vai para um lugar desse... Tipo os Estados Unidos... Que é... Que é incrível... A tecnologia... A estrutura é muito... Muito... Bem feita... É muito legal... Então... Para vocês que tiverem vontade... Não desistam... Vocês vão conseguir... A gente conseguiu... Não foi... Fácil... Também não foi muito difícil... Mas foi... Foi... Existe o nosso esforço... Então... Se esforce... Que vocês vão conseguir... É muito legal... Se vocês tiverem perguntas sobre os Estados Unidos... Ou sobre onde a gente mora... Manda no comentário aqui... No Facebook... Twitter... Instagram... Eu tenho... Eu vou colocar aqui embaixo... E... Se diverte gente... É... O negócio é divertir... Viver a vida... É a melhor coisa que vocês tem para fazer... Agora... É muito legal... Muito bom... Então é isso galera... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... A Brenda já entrou em casa... A gente... A gente deu a volta... E agora a gente voltou... É... É isso aí... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... O vídeo não é... Não é muito... Tipo... Ah... Muito bem produzido... Mas eu espero que vocês tenham gostado... É... Se vocês gostaram... É... Curte o vídeo... Dê um joinha... Se vocês não gostaram... Mandem... Um comentário... Fala o que vocês acharam... Fala o que vocês acham que eu deveria melhorar... Se inscreva no meu canal... E é isso aí... Espero que vocês acompanhem o canal... É... É... É isso aí... Muito obrigado... Tchau...